Não existe metaverso. Não existe? Não, o metaverso ele está por vir e dependerá da adoção das novas tecnologias pelas novas gerações. Não adianta você querer enfiar isso num grande empresário tiozão, que o cara não tem familiaridade e nem vai saber como utilizar isso. Vai ter que vir, cara, sabe de quem? Da comunidade gamer. Vai ter que vir da galera da tecnologia que já gosta daquilo. Não adianta você achar que, ó, não, agora vamos implementar o metaverso na nossa empresa. Por isso que foi... Né? É, mas também aquele dia que eles mostraram aquele negócio fantástico lá, que lá pra mim foi um tiro no pé gigantesco, cara. É, ele fez um anúncio de algo que vai ter pronto daqui 10 anos. É, mas aí coloca aqueles bonecos lá esquisitos andando, cara. Eu olhei pra ele e falei, cara, não é possível que os caras fizeram um negócio desse, cara. Tinha até aquele lance da loja, né? A loja da... A loja da Samsung no metaverso, que era um negócio tudo chapado, né, cara? Eu falei, cara, tudo bem, a gente sabe que está em desenvolvimento, mas o cara, ele não pode ficar mostrando, né, um negócio que está tão cru, né? É, é que o negócio é o seguinte, cara, onde está o público que consome isso? Quem é o público que consome isso? Você já ouviu falar do VRChat? Não. O VRChat é uma rede social que você entra como um avatar e você pode entrar tanto no modo tela planista como no modo virtual. Certo. Ele é cross-platform, que a gente chama. As duas plataformas se conversam. Cara, o que tem de gente nessa plataforma escolhendo o seu avatar e tendo essas relações sociais ali dentro e criando mundos e estando ali, essa rapaziada aí já adotou o VRChat como sua plataforma de rede social virtual. Então, o Mark Zuckerberg, muita coisa que ele encosta vira ouro, né? Dificilmente alguma coisa que ele fez aí deu errado mesmo, né? Ou que ele comprou e tal. As coisas estão funcionando. As coisas que estão nas mãos deles estão funcionando, né? Não dá para negar. É, não dá para negar. É um visionário também, com certeza. Então, eu não digo que o metaverso dele... Porque metaverso é um conceito. Eu não digo que o metaverso dele... É até errado falar o metaverso dele. Eu vou te explicar. Porque metaverso é uma coisa só, tá? Mas o metaverso dele é normal que esteja flopado. Porque a molecada que já está acostumada está ali naquela plataforma com aqueles amigos, naquele rolê. Já está acostumada com aquela parada. E muita gente que começou no teleplanismo comprou um headset de realidade virtual, Serjão, para entrar lá dentro. Porque via os caras mexendo as mãos e tal. E o boneco do cara assim, né? Porque está com o teclado e mouse. Ele não controla nada. Ele aperta o botão, o boneco dança e tal. Mas não. Aqui, ó. Serjão, você... A comunicação verbal, cara, ela não representa nem 10%. A expressão corporal e todo o resto representa muito mais da comunicação. Entendi. E quando você está no VR, você está se expressando com as mãos, você está fazendo nuances com a sua cabeça. Então, a expressividade nas plataformas de redes sociais, em realidade virtual, a expressividade é muito maior do que se você estiver ali com um boneco estático. Ah, sim, com certeza. E você só ouvir na voz da pessoa. Então, é isso que eu falei, né? Quando o cara mostrou aquele bonecão lá, no Fantástico, aquele boneco de bolota lá. Então. Cara, aquilo ali foi... Cara, isso aí não esquece, cara. Mas... Mesmo a gente sabendo que... Eu tenho um pé atrás por causa dessa história que eu contei da época do petróleo, entendeu? Aham. Porque quando surgiu, os caras falaram, cara, isso aí vai ser a revolução. Cara, esquece. Você jamais, cara... A gente usa modelos tridimensionais de reservatório, né? Aham. Pra que você vai olhar numa tela, cara? Agora você vai ver. Você vai poder entrar... Cara, aí o negócio... Mostrei aí, 2009, 2008, a gente mexia com isso. O negócio acabou, cara. Hoje nenhuma empresa usa. Então, assim, eu, particularmente, fiquei com essa impressão aí da área, entendeu? Mas se você pegar uma estrutura que vai custar 8 milhões, que você precisa de 5 salas, a do meio e as adjacentes pra projetar o negócio... Ah, não, mas aí o funcionário não tá pagando, né? Hoje em dia, cara, com 300 dólares, você tem um Quest 2 na mão, não precisa de PC, não precisa desse monte de salas, você ali num espacinho pequeno, você faz aquilo, tem um monte de gente que tem pra você poder entrar ali, fazer experiências single player, fazer experiências multiplayer, entrar nessas redes sociais, você assistir filmes, por exemplo, tem a Netflix, cara. E a Netflix, você tá ali deitado na sua cama, de repente, pum, você abre, cara, você tá numa show pano em cima da montanha, de noite, assim, com uma lareirinha e um telão na sua frente pra você assistir o filme na Netflix. Tem essa experiência, né? Você pode configurar que você tá dentro de um cinema, então você não está no cinema, você tá na sua casa, mas você vai e entra numa sala de cinema e as pessoas entram multiplayer ali com você, você entra no cinema e você assiste aquilo. Eu não tô dizendo que é mais legal do que no cinema, cara. Tô falando que tem essa possibilidade também e que é interessante. Mas você acha que vai ser uma adoção mais pro entretenimento ou vai ter uma adoção também na parte de trabalho mesmo? Tipo, as empresas. Como que tá isso hoje dentro das empresas? Ó, vamos lá. Qual que é a adoção disso aqui? Vai ser a mesma. Ah, é? A mesma. Porque os óculos de realidades estendidas vão substituir esse equipamento, cara. Entendi. Entendeu? E vão. E você sabe por que vão? Por que não é o Zé Dascove que tá fazendo ali desenvolvendo isso, cara? É a Meta, é a Samsung com a Microsoft, cara. Agora é a Apple, tá ligado? É a HTC Vive, bicho. Sabe? Não é o Zé Mané, meu. São as maiores empresas do mundo. São os maiores bilionários do mundo que estão desenvolvendo isso. Está tendo, Sérgio, uma guerra fria pela supremacia nas realidades estendidas, bicho. Entendi aí. Não há... Nem como a gente conter o que vai acontecer.